Nós temos tudo a ver com amizade. Dedicamos toda a nossa emoção para lhe cercar de carinho. Temos tudo a ver com amor. Temos o presente que tem tudo a ver com quem você ama. Tudo a ver Magazine. Presente de verdade tem que ter tudo a ver com tudo isso. Tudo a ver Magazine. Uma loja completa para presentear quem você ama. Tudo a ver Magazine. Rua 22 com 13 e 15. Ituiutaba. Rua 22 com 13 e 15.